Fala pessoal beleza, vos apresento aí as três revitalizações do PA-3000 da Aiko, essas três unidades aqui do nosso amigo Celso Aguiar, aí Celso, seus amplificadores já estão revitalizados, todos funcionando, esse aqui é o que está ligado, o amplificador está bem ajustado, aqui é um som para você ouvir música com qualidade, o amplificador foi totalmente revitalizado, foi feita a pintura também nas três unidades, estavam com muito foco de oxidação, então resolvi fazer a pintura, aqui é uma tinta anticorrosiva, aqui é a reta guarda dos amplificadores, o Silk está original, todas as entradas são conexões DIN, utilizei aqui também caixas de som de quatro ohms, de pedância cada uma, direito e esquerdo, o amplificador ficou jóia, eu me sinto aí muito honrado em estar fazendo essa atividade, é uma atividade que eu gosto de fazer, faço com todo cuidado e carinho, desmonto todas as peças, todas as placas que tem, faço a limpeza, a entregnação do verniz, então o segmento de revitalização é você tirar os possíveis focos de de oxidação, de deterioração da placa, vou mostrar a placa como fica, os equipamentos que vem fazer revitalização, eu removo todos os componentes mecânicos aí, no caso potenciômetro para fazer limpeza externa, chave seletora, outras chaves e deixo a placa dessa forma que vocês estão vendo aqui, então aqui eu começo a fazer a troca dos amplificadores, troco a fonte, tiro os capacitores que não são mais usados, deixo a placa bem clean, aqui no fundo, ainda não foi feita nenhum tipo de montagem né, ou seja, está da forma que a paca veio, simplesmente foi retirada a solda e feito uma limpeza aí, para verificar se eu tenho algum foco de corrosão nas trilhas, essas trilhas que vocês estão vendo com estranho, elas já são originais do aparelho, é a saída de áudio né, do amplificador, vocês já viram em outros vídeos nossos aí, que os amplificadores sofreram a modificação né, da parte de potência, nós colocamos o pack, uma unidade de pack é mais do que suficiente para sonorizar esse amplificador, cada amplificador aí rodando dentro de um PA3000, fornece 20 watts RMS em 4 ohms, ok, utiliza transistores convencionais né, tipo 41, 42, se bem que eles estão hoje difíceis de se encontrar da originais, estou utilizando peças originais aqui, os drives são o 2N5551 e o 5401, os dois drives, a topologia desse amplificador é o Bootstrap, tem uma qualidade sonora muito boa, que eu considero, vou tentar ajudar aqui os três de vez, os três estão, estão bem alinhadinhos aqui, eu fiz Celso uma, uma limpeza no painel, fiz o que foi possível, devido ao tempo, tem algumas marcas, mas os botões são todos originais, liguei e desliga, não foi substituído, os potenciômetros, esse aqui foi substituído, eu tirei de um que eu tinha aqui antigo, antigo, porque o seu não estava funcionando, o loudness, então eu coloquei para funcionar, essa versão do meio aqui, e a versão de baixo, são versões, eram versões HA, e esse aqui era a versão STK, para funcionar, ok, então vamos ouvir aqui um volume, o som ficou magnífico, ficou boa qualidade, eu gostei muito desse projeto, eu espero que você goste também, três máquinas aí do nosso amigo Celso Aguiar, prontas aí para sair, Celso mais uma vez, só tenho a agradecer pela confiança, que foi dado, saiu o número das placas aqui, eu coloco, esse aqui ainda não coloquei, e pelo menos aí, mais 20 anos de um amplificador funcional, utilizando, é claro, com cuidado, né, porque os potenciômetros dele já são quarentões, recomendo você, se for usar, comprar esses conectores da Santo Ângelo, são de boa qualidade, qualidade, e travam bem no aparelho, né, então você tem um cabo bem, robusto aí, durabilidade, ele tem a versão para DIN e DIN, né, tem DIN RCA, você escolhe aí o que vai lhe atender, se você tiver o restante aí dos, dos módulos da Icon, para compor, estiver funcionando, vai ser uma mão na roda aí, tá gente? O amplificador funciona muitíssimo bem, o amplificador, ele, já foi testado, um a um, já tem o vídeo separado, né, para mostrar que eles estão, tudo ok, eles vão sair com a chave seletora, para 220, ok, esse aqui eu estou usando, não vou mexer, e chave seletora em 220, então todos vão sair com 220, e eu espero que você tenha gostado do serviço, e para as pessoas que querem fazer revitalização, gente, eu estou fazendo, só que eu estou com uma quantidade já razoável desse amplificador para fazer, não é um serviço rápido, tem que ser feito com cuidado, eu estou dando em torno, mais ou menos, de 20 dias úteis para cada unidade, a depender do estado que se encontre, do que vai ser feito, então o cliente, ele escolhe, se ele quer uma revitalização completa, né, ou se ele quer fazer somente a instalação do amplificador, só que tem um detalhe, se o amplificador não tiver em condições de só fazer a troca, eu recomendo fazer a revitalização completa, que é a instalação de, a limpeza de placa, como vocês viram, né, tirar a placa, fazer uma zerada, porque na troca de amplificador, eu troco a fonte também, isso aí tem que ser feito devido ao perfil do amplificador, e a parte mecânica de fixar o amplificador PAC 3000 no ICO, eu faço também dentro da revitalização, não faço por fora, não faço serviço pela metade, quem quiser fazer, entre em contato comigo, pelo luizconzei.com.br, esse aqui é o nosso telefone comercial, ok, funcionamos aqui de segunda a sexta, de 8 horas da manhã às 18 horas da noite, ok, então esse é pessoal, mais um serviço finalizado, revitalização completa aqui dos ICOs, PA 3000 Beleza pessoal, um abraço aí, e até a próxima, obrigado aí, Celso, pela confiança, seus equipamentos estão saindo aqui amanhã, tá certo? Segunda-feira. Aproveitar aqui, já vou, eles estão com pés de borracha também, muito gente, não arranha não, chave seletora, todos em 220, beleza pessoal, um abraço, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.